Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galerinha, tô aqui encantado com uma casquinha, com uma casca e com um cascão, porque o vídeo de hoje é casca, casquinha e cascão. Então eu estou aqui com o meu convidado número 1, o Joãozinho. Joãozinho veio pra quê? Pra provar comidas. Pra provar comidas? Não. Pra provar comidas. Não! Você botou sentado aqui com um pratinho, eu achei que era bom. O Joãozinho veio para se ferrar, porque ele vai pegar cascão em tudo e eu já vi que tem muita coisa ruim. Mas aí eu vou pegar cascão só das coisas boas também, vocês vão ver. E Gil Brasilim, meu irmão, também vai participar. Então vamos ver quem que vai se dar bem nesse vídeo, porque assim, tem coisa boa, tem coisa muito ruim. Vamos lá, bora começar. Bom, galerinha, já estamos aqui sentadinhos com a casquinha, a casca e o cascão e os bilhetinhos que nos dirão o que cada um vai comer. Então, nossa linda ajudante, vulgo minha mãe, vai nos ajudar colocando os alimentos dentro da caixa. A gente tira os bilhetinhos e aí a gente vê quem se deu bem e quem se deu mal. Fechou? Então, bora. Deixa eu lá, bora, bora. Antes de tudo, já deixa seu like, comentem quais os próximos vídeos vocês querem que a gente grave e se inscreve neste canal. Bom, já temos aqui o primeiro alimento. Então agora vamos tirar no bilhetinho. Já abro? Não. Cada um tira um. Vamos abrir juntos. Vamos abrir juntos. Casquinha! Cascão! Eu acho que eu me dei bem. Calma, eu sou cascão. Não é casca. Você é só uma casca. Eu acho que eu me dei bem, porque eu acho que normalmente deve começar muito ruim isso. Então, aí vamos ver, né, bora? Vamos ver. Então, ó, cada um pega o seu, eu pego a minha casquinha. Cascão da sua. Então, e vamos lá. Um, dois, três, três, vi. Eu me dei muito mal, eu queria comer mais Nutella. Você vai comer. Acontece, né? Deixa eu comer. Eu tô meio intermediário, não tô no meio feio. Não, é, o Gil ainda pode comer e não enjoar, porque o gama vai casca, pode ser que eu enjoe depois. Vou encher minha casquinha de Nutella. Hum, que delícia. Ah, mas tá bom, o senhor. Talvez só fique com um pouco mais de vontade. Hum, não é bastante vontade, né? Duas colheradinhas só, vai caber. Poxa, já encheu. Tá, fiquei prontinho. Chateado. Quer uma colher maior, João? Não, quer. Tá bom, ó. Ah, que delícia. Nossa, sabe o que ia ficar bom? Passar aqui e jogar um sorvete. Jogê, vixi. Mano. Nossa, eu queria também. Ia ser besteira pura. Bom, vou começar a comer, né? Porque... Hum, essa cartinha salgada. Aham. Nossa, o meu tá bom, mano. Aqui enchei, eu vou com certeza aproveitar mais que tu, né? Uhum. Chateada. Comecei me dando mal. A sua casquinha salgada? É. Essa aqui é doce. Essa aqui é boa. Ó, gente, já tá no final da minha. Eu nem comecei a comer. Mano, só tem gasgando aqui. Não tem água. Agora ele também é doce, né? Olha, já terminou. Meu irmão já terminou. João tá no final. Não, tá se deliciando. E eu tô aqui, né? Eu que lute. Só faltou um sorvetinho pra dar um clima. Nossa, amor. Nem pra oferecer um pedacinho. Peraí que tá babando a Nutella aqui, meu irmão. Nossa. Chateada. Até eu fiquei com vontade agora. Você sabe que aquilo ali... O meu tava muito pouco. Para, amor. Não vale. Vale. Mas eu sei que na próxima eu vou me dar bem. Porque eu tô me dando... Só me dei mal. Foi um só, mas só me dei mal. Porque era salgado ainda o negócio. Não era nem que era pouca a Nutella. Era salgado. Era salgado com doce. Nossa. Nada a ver. Bom. Bora pro próximo. Já tem aqui o segundo alimento. Vamos tirar? Eu tiro agora antes. Vamos ver se eu dou mais sorte. Vou ser o último. Vai ser a casquinha agora, né? Porque eu sinto que foi Nutella que é louco. Cascão. Casquinha. Casquinha sou eu, Gil. O Gil quer roubar. E eu peguei casquinha. Gente, eu tô com medo. Sabe por quê? Porque foi muito bom o último. Isso que é o problema. Foi Nutella. Não, e depois... Posso falar o que é isso? É zica pra cima da Carol. Porque no começo ela falou... João vai ter azar. João vai só se ferrar. Primeiro Nutella peguei casquinha. Provavelmente agora vai ser algum ruim. E eu peguei casquinha. Não, mas não. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Tem. Tem que ser bom, sim. Ai, meu Deus. Depende do que é bom pra você. Macarrão eu amo. Mas com casquinha talvez não seja tão bom. Meu Deus. Meu Deus do céu. Como é que eu vou... E o cheiro de feijão? Como é que eu vou rechear? Pra ti tu ficou melhor porque a tua casquinha é salgada. Nossa, é verdade. E tem linguiçinha no feijão. Mas a minha casquinha é salgada... Eu tô perfeito. Gente, eu só me ferro no meu próprio canal. É impressionante. Amor, sabe o que você pode pensar? Quer chocolate derretido. Pegar uma colher. Eu não quero isso, gente. Pelo amor de Deus. Pega outra colher ali. Eu amo o feijão. O morto tem que comer tudo, né? E ele tá gelado. Olha ele coisinho ali. Não, não. Ele tá um pouco quente. Ó, eu amo o feijão demais. Só que numa casquinha de sorvete... Será que a gente não vai descobrir uma... Uma nova receita? Uma nova receita? Não sei vocês, mas eu tô até feliz. Quer tentar botar a Nutella diante um pouco? Tá aqui feijão... Ah, trolhado de feijão. Não, olha aí, gente. Consegue enxergar? Tá até o talo. É chocolate, amor. Olha o meu. Casquinha salgada com linguiçinha. Eu acho que o meu vai até ficar bom. Eu tô até feliz pelo feijão. Ó, ruim, ruim. Rui não vai ficar que nem a Carol, né? Linguiçinha gostosinha. Ó. Ó. Eu vou até colocar um pouquinho aqui, porque eu gosto. Ai, eu não tô feliz nesse vídeo, não. Mas eu posso falar, eu também não tô triste com o meu, juro. Isso é rica, né? Nossa, o do Gil talvez vai ficar ruim também. É horrível. Porque a sua casquinha... Não, mas é que ele vai ter que comer um terço de mim. É, a casquinha... Olha quanto feijão tá aqui dentro. Mas a sua casquinha ainda é boa. A do Gil já é uma casquinha mais isocura. Vamos começar a comer, né? Porque até eles vão terminar muito antes. Vai, amor. Que deliciosa. Hum, não ficou tão ruim. Nossa, agora é a minha vez. Eu ainda não comi a minha. Pô, essa casquinha não é tão salgada não. Não, mas é a melhor de todos, comparando com o feijão. Gente... Tá bom, viu? Aham, tá top. Olha, eu vou dizer. Não tá ruim. Juro que não. Ruim, muito bom. É que eu amo feijão, de verdade. Não é uma coisa que, meu Deus, sabe? Se fosse tomate, eu odeio tomate. Que vai ser na próxima rodada? Não. Por favor, não. De boa. Tô achando de boa. O bololô que vai dar dentro de mim, que eu não sei, né? Depois vai ter cada um em um banheiro. E a doideira vai rolar solta. E ó, eu enchi. Não, tá ruim. Enchi, eu tô sendo justa. Dois mil anos. Vocês já terminaram, né? Quase a boa, né? O João tá até no celular. E eu tô aqui remando. Sério, olha isso. Tá muito rechado. Eu terminei já faz umas duas horas já. Tava até quase fazendo outro pra mim. Minhas duas bocadinhas, é. Tava quase fazendo outro pra mim também. Esse último pedaço foi o melhor. Foi, é porque é mais cobertinho, né? Tinha muito mais massa do que feijão. Foi só o gostinho, gostoso. Hum, essa misturinha aí de último eu gostei. Mas o feijão não tava legal. Então vamos pro próximo, que o próximo eu vou me dar bem. Pelo amor de Deus. Estão indo muito mal. Eu tô dando sorte. Eu tô feliz com o jogo. Eu acho que eu vou continuar assim até o final. Obrigado pela minha torcida. Tamo junto. Não, mas agora pior que feijão, não deve vir mais alguma coisa pior. É, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe, pode vir um barro aí, um terra. Não, minha mãe não faz isso com a gente. Tem dois filhos dela aqui, né? Eu não sei. Eu vi ela pegando cocô de cachorro na rua. Aqui eu não sei. Bom, vamos lá. Terceiro alimento. Tira tu antes, que tu tá dando muita sorte. Não, eu quero... Tá vendo, né? Tá dando muita sorte. Eu sou uma pessoa surta. Sabe por quê? Eu vou ficar por último. Independente se eu tá vendo ou não, eu não sei o que vai tá embaixo. Não adianta. Cascão! Eu espero de todo meu coração que isso seja uma coisa boa. Casquinha. Posso falar? Vamos ver o que é agora. Porque eu sou tão sortudo que eu peguei um de cada. Eu comecei no cascão, aí eu fui pra casquinha no ruim. Agora eu vou ser a casa mesmo. Ai, João, sério. O João é muito sortudo. Eu tenho muita sorte. Todas essas colheres, colherzinhas que eu fiz também, ele se deu bem. Tu sempre se dá bem nesses vídeos. É porque eu sempre conspiro com a energia da luz do João. Vamos ver se tu conspirou. Vamos ver. Vai ser agora. Ah, não. Agora que eu peguei casquinha. Posso falar? Casquinha de sorvete é sorvete. Ou pode ser feijão, né? Ah, não. Feijão de novo não. É sorvete. É sorvete mesmo. Sorvetão ainda. Ah, nessa aí não tem mal, né? Ó. Muito sorvetão. Vamos ver quem se deu bem agora que eu tenho cascão. Eu não queria o cascão. Ei, boludo. Pode até escolher o sabor assim? Ah, pode, né? Eu vou pegar um de cada porque tem um cascão. Tem um cascão. Posso rechear o meu cascão. Muito bem recheado. Eu nem preciso do pegador de sorvete. Vai com a colherzinha, né? Você vai se colocar uma bolinha. Ah, não estou acreditando. Olha que delícia de casca com o sorvete. Não, o bom é que para ti também é igual a Nutella para mim. Tu não vai enjoar. Mas para mim é verdade. Mas é ruim isso aqui? E esse aqui ainda é salgado. Olha esse cascão cheio de sorvete. Nesse calor que está fazendo hoje. Espera aí que eu vou tentar botar mais aqui porque já encheu. É, eu tô encheu, tá deus. É o famoso os humilhados sendo exaltados, não é mesmo? Eu posso botar de que altura essa casquinha? Deu. Nossa, essa casquinha é boa. Parece que ela é ruim sozinha. Eu não sei vocês, mas eu... Eu te pucou também. Nossa, essa saudade não ficou tão ruim. Não gostei tanto, porque eu já acabei. Que gostoso. Saboroso. O Gil tadinho. Tô até lamendo os dedos. Nossa, que delícia, né, Gil? É? Bom, mais uma vez. Giovanni tá com até no tédio, porque já terminou a hora. Eu tô aqui me deliciando. Terminou, filha? Tá termininho. Tá bom? Até tava. Eu achei que ia ficar pior, sabia? Pela casquinha. Pela casquinha. Eu achei que aquela casquinha era um pouco ruim, mas ela ficou boa. Hum, essa é uma delícia. Quero só ver que vai ficar 12 horas. E dois? Eu amo. Quero só ver que... Foi um cascão de feijão e um sorvete um depois do outro. Cascão, é do grande. Hum, é uma mistura. Tá esse gabano, esse gabano, esse gabano. Mas quero ver, vai engordar três tiros. É uma mistura perfeita pro meu estômago. Oh, meu Deus do céu. Bom, mas acho que a próxima é a próxima. Eu posso pegar uma casquinha. Posso ficar de boa. Eu acho que eu posso. Eu gostei da casquinha média. Gostou? Vou falar que eu gostei da casquinha média. Então vamos lá. Ela é minha nova preferida. Bom, vamos lá. Agora eu quero ser casquinha. Porque se for o andamento do que tá indo, tá indo um sim, um não, um sim, um não, um sim, um não. É verdade. Um bom, um ruim, um bom, um ruim. Então prefiro a casquinha. Agora eu tirei cascão. Uhul. Agora tomara que seja algo bom. Eu peguei casquinha. Meu Deus do casca. Porque meu estômago tá muito cheio e não aguenta mais um cascãozinho. Vamos ver o que que é agora. Tcharam. Cenoura. Cenoura é bom, faz bem. Ah, cenourinha raladinha. Delícia. Gostei dessa minha produção. É, mas um cascão de cenoura, mas tão bom, né? Eu gostei dessa produção, eu vou contratar. Um dia até. É, raladinha até. Um azeitezinho, né? É, um binário de uma temperada temperada. Eu sei que o quê? Eu vou me dar bem, que a minha casquinha é salgada, com cenourinha. Delicinha. Vai ser tipo uma casquinha de aniversário mesmo, assim. Delícia. Ah, vou até botar um pouquinho pra fora, deixar um pouquinho pra fora, né? Aquela cenourinha de aniversário, sabe? Tem os cabelinhos pra fora. É um sorvete cabeludinho, ó. Cabeludinho. E tem aquele salgadinho, né? Cabeludinho. Mas é, essa casquinha que é o de salgadinho, que bota a maionese dentro. Nossa, delícia. Tá parecendo uma plantação. De cenoura. Bom, vou pegar com a mão mesmo, né? Porque é muita cenoura, eu vou botar aqui dentro. Ah, não fica ruim, não. Não vou falar aqui. Não vou falar aqui. Comeria de novo? Óbvio que não, porque eu não sou idiota. Tá. O meu tá gostoso. E essa casquinha aqui, ela é mais leve que essas também, sabia? A do Gil, uma casca grossa. Essa aqui, ela é meio isopor, ó. Tá bem bom. Pode tentar fazer em casa, é muito bom. Cascão com cenoura. Ralada. Sem tempero. Sem tempero, sem vinagre, sem nada. É uma delícia. É uma delícia. Saborou. Gostoso. Saboroso. Saboroso. Pode remar aí que eu mesmo vou dar uma descansada agora. Virou a minha nova comida preferida. Isso aqui eu faço em casa sempre, toda semana. Bom, agora só eu, eles estão aqui comendo. Ah, estão te esperando. Meu Deus. Nem é tão ruim, só quis apreciar o momento. Primeira vez que eu comi casquinha com cenoura, né? É verdade. Não quis apreciar. Que demora, eu acho que até ela pegou só. Tem uns no coração, tem uns tempos que eu terminei. O último. Agora vai ser com certeza uma coisa boa, porque tá sendo uma coisa boa, coisa ruim, uma coisa boa, uma coisa ruim. Vamos ver o que vai ser. Agora a caixa rossega tá pendida, pelo jeito é um negócio grande. Tomara que seja bom. Então eu quero pegar, eu acho que é um negócio grande e gostoso. Então, quem pegar cascão vai se dar bem. Casca, primeira vez que eu pego casca. O Gil tá só no cascão. É. Eu gostei de casca. Mas eu acho que ia ser bom, com certeza vai ser bom. As duas primeiras eu peguei cada médio. Primeira vez que eu pego casca. Até se fosse bom, eu preferi casquinha, porque eu já não aguento mais comer. Eu tô super cheia. Não, eu já não aguento mais comer. Imagina, gente. Eu comi um cascão de feijão. É verdade. Eu tô por aqui de comida. Mas vamos ver o que vai ser agora. É pimenta ou é ketchup? É ketchup. Delícia. Eu sou eu só nesse vídeo, né? Nossa, mas eu me ferrei de tabela também. Tem uma casca também cheia de ketchup. Mas a sua casca é mais fácil de comer a casca, porque ela é outro material. Não é seu, moço? Não, não. Pode ficar, pode ficar. Não, moço. É um presente. Casquinha pra mim aqui. E a minha casca. Minha casca. Eu vou ser até o primeiro a convocar. Ah, amor. O teu vai ficar bom. O teu é salgado. Bom, mas ketchup. Show dele é salgado. Deixa eu colocar. O teu é salgado. Vai. Eu vou fazer arte aqui hoje. É goiabada, gente. É, parece que elas goiabadas ao redor. Eu vou deixar por fora assim, vida. Seu. Ó, que delícia. Que delícia. Que delícia. Ó. Saboroso. Só chega. Só chega. Quer botar pra mim? Que delícia. Eu vou fazer só a borda. Aí dentro vocês colocam. É, eu vou poder abrir o potinho com a faca. É, pode abrir. Exatamente. O Gil já pode pegar extrato de tomate e fazer um cachorro de prova. Ó, olha como fica bonito. Fala. Se você vem assim de fora e coloca um sorvetinho, como é cheiro? Mas esse caso não é sorvetinho. Pode botar aí. Pode atuar, porque senão não é justo. Porque eu tive que comer de feijão cheio. Que delicião. Que delícia. Saboroso. Nossa, velho. Nossa, cheiro forte. Cheiro muito... Meu Deus. Tá bom. Cheiro? Tá cheiro já. Meu Deus. É muito ketchup. Olha isso, gente. Saboroso. Olha isso. Deixa eu sentir o peso. Meu Deus, tá pesado. Eu só tô me perando nesse vídeo. Vou botar um pouco mais, né? Porque o João só fez casquinha. Quer comer? Pode ir, eu troco tudo. Eu troco tudo. E o teu também, só tem a borda. Nem que venha roubar, João. Eu não gostei doista. João gosta de roubar. Vai. Vai, todo mundo dá amor de dó. Vamos lá. Ai, que louco. Não precisamos começar os três ao mesmo tempo, né? Posso dar um tempo. Pode começar, hein. Porque tu vai demorar muito mais. Não, vai, vai. Aí fica a minha reação. Ah, é de boa. De boa? De boaça. Nossa, muito de boa. Meu irmão vai ter uma intoxicação. É muito ketchup. Hum, eu gostei. É bom. Eu gostei também. O meu tô sentindo o ketchup. Se tu quiser, tu pode desistir. Por ser a última. Porque eu tô com muita dó dele. Posso falar? Já que começamos no começo, vamos até o final. Eu não entendi o que ele falou. Parece massa de pastel esse aqui. Até parece, ó. É? Então, eu estou bem. Não. Não. Olha isso aqui. Gente, sério. Olha o tanto. Eu tô muito ferrado. É. Tem muito, 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 muito ketchup. Hum. Eu já volto. Não. Não pode. Ou a rega na frente das pessoas. Ou... Dá pra comer indo no banheiro? Não. Tem que estar no bar. É. Já tá meio que... Vai ter que ser. Nossa, eu tô pensando no feijão que eu comi. Aquela quantidade de feijão. Aquela quantidade de sorvete. Agora vai chegar o ketchup, assim, ó. De cobertura. Pixe, Maria. Bom, eu terminei. O João foi rapidão. E o meu irmão, coitado, ele chega a estar vermelho. De tanto ketchup que tem no corpo dele. Eu tô comendo muito. E já que está no final, né? Vamos vigirir. É. Eu tô com dó, sabe quem dá frifada? Eu nem sinto mais o sabor. Mas é isso. Terminou os alimentos. Essa última foi sacanagem. Porque tava indo um bom, ruim, bom, ruim. Eu achei que esse ia ser bom. Uhum. Foi ruim também. Mas será que não pensaram que a cenoura era algo bom? Ah, será? Não sabe quais são os critérios. Enfim, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixem seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem que a gente grave. Quem ficou até o final, comenta a hashtag, casca, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Obrigada pela participação. Beijo, eu amo vocês. Já volto no banheiro.